Olá meninas, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Meus amores, eu quero desejar aqui pra vocês uma ótima terça-feira, gente. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, tá? São um e alguma coisa da tarde. Vocês vão ver esse vídeo, gente, na quarta-feira ou na sexta-feira, tá? E porque eu tenho mais videozinhos pra passar pra vocês. Gente, vamos aproveitar o sol. Quero falar pra vocês o que? Vamos aproveitar o sol, gente. Tá um solzão lindo. Então vamos aproveitar pra quê? Pra gente ganhar uma rendinha extra, tá bom? Então eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer. Vai ser um sacolé gourmet, tá? Eu vou fazer vários sabores hoje, gente. Eu vou tentar passo a passo aí pra vocês. Mas em cada vídeo vocês vão ver uns sabores diferentes, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês o jeitinho que eu faço o de paçoca, paçoquinha, tá bom, gente? Então eu vou mostrar pra vocês do jeitinho que eu faço hoje. É um gourmet, tá bom, gente? Pra gente ganhar uma rendinha extra nesse sol de terça-feira, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o sol. O sol tá maravilhoso esse sol. Então, se vocês querem aprender e ganhar uma renda extra, gente, fatura é certo. Vocês conseguem botar um valor legal e vocês conseguem vender bastante nesse calor aí pro delivery de vocês, tá? Sai muito, gente. Sai bastante. Vocês vão conseguir ganhar uma rendinha extra aí, tá bom? Vocês trabalhando em casa. Então me acompanha, gente. Vou deixar aqui uma palavrinha do Senhor pra vocês, pra edificação da vida de vocês e do dia de vocês, tá bom? Então me acompanha e vou mostrar pra vocês como o tempo aqui tá muito lindo, meus amores. Vamos pra palavra. Amores, vamos lá, tá bom? A gente vai pro Salmos, tá, amores? A gente vai pro capítulo, ó, gente, que é 111, que é o grandão. E o versículo a gente vai por 3. Esse é o 1, o 2 e o 3. A gente vai por 3, tá? Então vamos lá, me acompanha. Gente, a justiça do Senhor, ela permanece para sempre, tá? Então vou deixar essa palavrinha aí pra vocês, pra edificação, porque em suas obras há glória e majestade, tá? Então vou deixar essa palavrinha pra vocês, se vocês quiserem, vocês leiam o versículo todinho, gente, que é só bênção. Bênção pra gente, bênção pra sua casa e bênção pra sua família, tá bom? Então a gente tem que ter, gente, uma base pra gente se agarrar, tá? Eu me agarro na palavra do Senhor, tá bom? Então vocês agarrem aí na fé de vocês, gente, porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela nos ajuda a passar por todas as dificuldades, tá? Por todos os impedimentos, por tudo que tá acontecendo em nossas vidas, tá bom? Então que vocês ficam com essa palavra, que venha abençoar a vida de vocês nessa terça-feira e nessa sexta ou na quarta ou na quinta ou na sexta-feira, gente, o resto da semana de vocês, tá bom? Então vambora pra receita pra gente ganhar um dinheirinho aí extra, tá bom? Então vamos lá, vidas. Aqui eu tenho 500ml de leite, tá? Gente, se vocês for fazer só de paçoca, paçoquita, gente, essa paçoquinha... Não tô ganhando nada pra isso. Mas, gente, isso aqui é maravilhoso. Muito bom mesmo, tá? Então vamos lá, gente, o meu gourmet, tá? De paçoquinha. Eu vou usar quatro paçocas. Ou até menos, gente. Eu vou usar um creme de leite. E um leite condensado. E eu vou usar o meu ingrediente aí também. Que a gente usa, gente, pra vocês que não conhecem. Pra dar cremosidade no geladinho de vocês. Ou no sacolé de vocês aí. Eu não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês. Vocês deixam no comentário do jeito que vocês falam aí na cidade de vocês, tá? Eu vou usar, gente, no decorrer do vídeo vocês vão ver. Eu vou usar a liga neutra, tá? Por que usar a liga neutra? A liga neutra, ela vai impedir que o seu geladinho, ou seu sacolé, ou din-din, fique cristalizado com gelinho. Então ele vai ficar cremoso. Então vambora, gente, pro vídeo. Que a gente não pode perder tempo. Se quanto mais a gente ficar perdendo tempo, mais dinheiro a gente perde. Então vambora pro vídeo e me acompanha. Já vai deixando o likezinho de vocês. Se inscreva no canal. Vocês que não são inscritos, meus amores. Compartilha o vídeo pra todo mundo. Que assim você também tá ajudando a Dani no crescimento do canal, tá bom? E mais pessoas serem ajudadas a ganhar uma renda extra. Então vambora. Então vambora, amores. Aqui eu já coloquei o meu leite, tá? E aqui eu já aproveito e já boto, gente, água também, tá? Já acrescento. Água filtrada, tudo direitinho, tá bom, meus amores? Então aqui vai o nosso leite condensado e nosso creme de leite, gente. Eu já vou colocar aqui pra vocês, ó. Não sei como é que vai sair o vídeo. Porque aqui, gente, tá bem clarão. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês como é que tá o tempo. Olha como é que tá o tempo aqui, gente. Olha isso. O sol maravilhoso, gente. Olha isso, meus amores. Lindo pra ganhar dinheiro, né? Então vamos ganhar dinheiro. Então vamos lá. Aqui também eu já acrescento o meu leite condensado. Todinho, tá, gente? Tudo. É uma lata de... É uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Por quê? Esse é o gourmet, tá bom? Se não for fazer o gourmet, é leite e açúcar. Quem gosta de acrescentar mais açúcar, eu já não gosto porque o leite condensado, ele já tem açúcar. Então eu não gosto de botar, tá? Então aí aqui a gente já coloca o creme de leite. Porque ele é gourmet, gente. Eu vou abrir que eu só fiz um furinho aqui. Então, gente, vamos lá. Consegui abrir. Agora eu vou colocar aqui também, tá? Gente, eu não acrescento a paçoca aqui agora, tá? Eu não acrescento porque eu não quero ela muito triturada. Eu quero ainda que tenha bastante gosto de paçoca, gente. E fica o gosto, tá? Então aqui eu vou bater essa misturinha aqui. Então ficou o leite condensado, o leite e o creme de leite aqui dentro, tá, gente? Já me rendeu aqui, gente? Ai, não sei se vai dar 500 ml, eu acho. Nesse liquidificador aqui. Mas vamos fazer aqui a nossa receitinha. E vamos ver quanto vai nos render esse dindim aqui ou sacolé, tá bom? Então, gente, já dei essa misturinha, ó. E agora eu vou acrescentar a minha paçoquinha. O que eu vou fazer? Eu vou triturar a minha paçoquinha e vou colocar aqui. Então, gente, olha só, meus amores. Aqui eu já dei uma trituradinha, ó. Com o garfinho mesmo, tá? Com o garfinho mesmo, eu dou uma triturada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, meu telefone tá cheio de palhaçada. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu uso, tá? Eu uso uma colher dessa daqui, ó, de sopa. Agora eu vou botar aqui dentro. Isso aqui já é o suficiente, tá? Eu vou dar mais uma misturadinha. Eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou acrescentar a minha paçoquinha. Então, gente, aqui eu já dei minha batidinha, tá? Ela vai, ó, incorporando, tá? Ela fica muito cremosa, muito cremosa mesmo. Gente, e depois disso aqui tudo pronto, eu deixo descansar e depois eu vou tirando essas espuminhas, tá? Eu não boto o meu, no meu sacolé, essas espuminhas, ó. Isso aqui é tudo espuma e eu vou tirando, tá? Então, agora vamos embora pra mais um processo. A gente vai colocar nossa paçoquinha aqui dentro, gente. Vou botar aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, porque eu tô gravando com a mão e fazendo o... A receitinha com outra, então fica muito difícil. Mas eu vou acrescentar tudo aqui e já vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, gente. Ó, aqui dentro está. Eu só vou dar uma leve batidinha, tá? Pra incorporar aqui e já vou colocar nos saquinhos, gente. É tudo paciência, né? Dedicação. Espero muito que vocês estão gostando. Se vocês estão gostando, meus amores, deixa o like de vocês, porque ajuda bastante, tá? Ajuda muito. É uma forma de agradecimento por a gente estar compartilhando com vocês a nossa receitinha, o jeitinho que a gente faz, tá bom? E eu que peço pra vocês, pra vocês deixar o likezinho de vocês, se inscreverem no canal, compartilhar e comentar também, pois ajuda muito no enganjamento, tá? Então, vamos lá pro outro passo, passo. Viram, meus amores, como é que fica, gente? Fica delicioso e olha como a cremosidade disso, gente. Esse aqui é o nosso sacolé de paçoquinha. Então, vamos lá. Eu vou deixar, vou botar ele num pote. Eu coloco ele num pote, gente, e deixo ele descansar, tá bom? Até pra eu poder tirar as espumazinhas que ficam em cima. Vamos lá, gente. Eu vou tirar ele daqui, ó. Aqui já tem um potinho meu de sorvete. Eu passo ele pra cá. Olha a cremosidade, meus amores. Olha isso, gente. Olha como é que ele mozou. Gente, faça aí venda pra vocês ganharem uma renda extra, tá? Olha isso. Maravilhoso. Aqui, eu vou deixando ele aqui, até eu tirar a minha... Até pra... Pra eu tirar as minhas espuminhas, como eu mostrei pra vocês depois. Eu vou tirando assim, ó. As espuminhas e vou jogando fora, tá? Mas agora eu vou deixar ele descansar e depois eu já vou fazer o sacolher pra vocês poderem ver como é que é, como é que fica, tá bom? Meninas, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha, já comecei a tirar as espuminhas daqui, tá? Eu pego minha colher... Deixa eu botar de cima pra baixo. Eu pego a minha colherzinha, só rasco as espuminhas. Ó. Isso aqui é só espuma. E eu vou e coloco aqui nesse copinho. Se quiser jogar dentro da pia, gente, pode jogar porque é só espuma. Não tem problema nenhum, tá? Eu tiro aqui, ó, o excessozinho. É só espuma mesmo, tá? Que fica pra não deixar dentro do seu sacolher. Porque senão aí, em vez de ter o líquido, a cremosidade vai ter só espuma. Então isso aqui, ó, é diquinha pra vocês, tá, meus amores? Ó, pra vocês poderem tirar. É só espuma. É só mesmo de cima. Ó, vocês já vêm aqui e vão fazer isso. Tá? Só, gente, não precisa tirar tudo. É só um pouco mesmo. Espero muito, meus amores, que vocês estão gostando. Tá, gente? Dá uma misturadinha. Ó. Olha como é que fica já, gente. E aí, gente, eu passo pro meu liquidificador de novo, tá? Porque eu vou usar o funil e tal. Eu só deixo aqui pra poder eu tirar as espumas. Eu passo pra cá, ó, de novo. Pra vocês verem, ó. Tá? Tá tudo limpinho, gente. Tá tudo higienizado, tá? Porque a coisa que a gente vai fazer pra vender tá tudo higienizado. Eu fiz aqui, mas minha mão tá limpinha, já higienizei, tá? Eu vou usar este funil, gente. Eu vou pegar o saquinho pra mostrar pra vocês. Eu uso este daqui, gente. Ó, vem 100 unidades no pacotinho. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Eu vendo, gente, a R$2,50 esse saquinho. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. Vamos ver. Eu creio que dá sim. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vendo a R$2,50 esse saquinho aqui, tá? Mas eu não encho, não. Vou mostrar aqui pra vocês passo a passo. Então, me acompanhe. Já vai deixando o likezinho de vocês. Vambora lá pra montagem. Então, vamos lá, meus amores. Tá dando pra vocês verem, gente? Ó, vou colocar aqui, ó. Já coloquei o meu fimezinho, tá? E vou encher, gente. Não tem errada. Olha como eu falei pra vocês que ele fica grosso, ó. Não botei pé muito. Vou ter que tirar, tá? Quando passa assim, a gente precisa tirar. Eu vou colocar aqui. Vou dar uma tirada. Gente, sujar, suja mesmo, tá? Depois vocês dão uma lavadinha. Eu pego o paninho limpinho que vocês têm. Que eu deixo só pra isso o meu paninho. E faço isso, ó. Gente, olha o tamanhão. Bem grandão ele, hein? E aí, gente, também o que acontece? Eu tenho esses fitilhozinhos aqui, ó. Eu tenho ele vermelho. E eu tenho roxinho. Eu vou usar o vermelho porque eu já parti o vermelho. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Olha, gente. Fica assim. O meu sacoalho é gourmet. E aqui, agora, eu vou dar um lacinho, ó. Vou dar um nó. Ou dois nó aqui. E depois eu corto essa rebarbinha. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou tentar, gente. Porque eu tô gravando e... É bem ruim. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu volto aqui, ó. Eu vou dar um nó. Já consegui dar um, gente. É porque é bem difícil, mas eu vou ser sozinha. E eu vou dar outro nó. Cadê o nó? Tá bem presinho? Ótimo. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar aqui, ó. Olha como é que fica. Ó. Aí, a espuminha saiu, tá? E a gente só tem o líquido. Olha isso, gente. E olha aqui como é que fica, gente. Eu vou fazer com todos. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês quanto nos rendeu, tá bom? E eu ainda tenho mais alguns pra fazer. Mais os sabores, gente. Mas vocês só vão ver no próximo vídeo, tá bom? Olha só. Então, vamos lá terminar. Pra mostrar pra vocês quanto me rendeu dele. Então, meninas. Aqui, olha como ficou o nosso sacolé. Olha, gente. E tem, ó. Ó. E tem paçoquinha, tá, gente? Então, vamos contar pra ver quanto nos rendeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha, gente. Sete. Oito. E nove. Então, me renderam nove geladinhos, gente. Agora, eu vou botar na geladeira, no meu congelador. Pra poder já ir endurecendo, gente. Se você estiver gelando, freezer, ótimo, tá? Bota no freezer, que hoje mesmo vocês conseguem vender. Eu vou colocar na geladeira mesmo, no congelador, tá? Porque eu quero pra outros dias. Eu não preciso pra agora, tá? Então, vamos lá comigo? Então, vamos lá, gente. Aqui tem minha garrafinha que eu já vi descongelada, gente. Caso firmar uma praia, alguma coisa, eu já tô com a minha geladinha aqui, ó. Minha aguinha geladinha pra não poder ir pra praia, né? Esse solzinho. Então, vamos lá, meus amores. Ó, a gente coloca tudo aqui, gente. Porque eu ainda tenho muito mais pra fazer, tá? Eu tenho muito mais pra fazer. Eu ainda vou fazer sensação, eu vou fazer de brigadeiro, eu vou fazer ainda de limão. Então, tem muitos maracujá, eu vou fazer vários e vou colocar aqui, meus amores. O vídeo foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo passo a passo aí pra vocês, tá bom? Fazendo geladinho pra vender aí a R$2,50 nesse calosão aí pra gente acrescentar uma graninha na nossa renda aí, tá bom? Então, beijos. Vou deixar vocês aqui com essa delícia. E assistam. Gente, vou pedir pra vocês ativarem o sininho na opção Todas. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando. Por quê? Porque eu vou fazer outros vídeos de geladinho, tá? Pra vocês aprenderem a fazer e ganhar uma rendinha extra pra vocês aí, trabalhando no conforto da sua casa. E aproveitando esse solzão maravilhoso, tá bom? Pra ganhar um dinheiro. Então, beijos. Ativem o sininho. Deixa seu likezinho. Comente, gente. Me ajuda também. Deixa um emoji porque ajuda muito no engajamento, tá? Deixa o likezinho de vocês porque ajuda. Se inscreva no canal, meus amores. E compartilha o vídeo, tá? Então, vamos dar uma força pra Dani aí. Ajuda a Dani aí no crescimento do canal, tá bom, meus amores? Eu tô precisando bastante. Então, beijos. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.